Pronto, Pedro Jorge. Neste momento, Fortaleza, nós vivemos um momento em que todo mundo diz momento democrático das eleições, do voto livre, das pessoas escolherem seus candidatos, seu prefeito, seus variadores. Mas o mais importante, a meu ver, para o eleitor desta cidade é refletir com muita cadência, com muita inteligência sobre a Prefeitura, sobre a Câmara de Vereadores de Fortaleza, sobre as propostas, sobre o rumo que deveria Fortaleza, o que merece Fortaleza tomar. Porque depois do dia da eleição, pode observar que não aparece mais ninguém no seu bairro. Parece uma coisa, uma desinformação da política real, daquilo que você deseja ter. Um bom prefeito, um bom vereador atuante. Mas é preciso que nós assumir, devemos assumir, isso aí, no sentido de, na verdade, a gente julgar as pessoas pelos seus projetos, pelo seu comportamento, pelos pacotes que são oferecidos. Nós entendemos que Fortaleza, que a cidade, não pode ser loteada para ninguém. Que o prefeito eleito, ele tem o salário para ser prefeito e para trabalhar. O vereador tem o seu salário para trabalhar, e, no entanto, não está fazendo favor de ninguém. Os donativos, as coisas que têm que ser feitas na cidade, é uma obrigação pública que tem que ser feita. Então, deveria a política ser trabalhada desde a criança dentro da escola, para transformar essa coisa que vem acontecendo, esse discrédito aos políticos, é uma coisa que vem sendo construída ao longo do tempo. Ficando difícil, a gente, com você, a gente arrumar isso, a gente inverter esse pensamento, essa filosofia ou essa versão. Eu acredito que as pessoas, nesse momento, devam julgar e dar o seu voto consciente, sem compra, sem favor, sem asfalto, mas pensando na cidade, pensando nos projetos sociais, pensando nas pessoas que precisam de serem bem atendidas nessa fortaleza, pensando naquilo que o prefeito deve oferecer, no sentido de favorecer os mais desfavorecidos. São tantos os sentidos, né? É a educação, é na saúde, é na questão do combate à droga, é tantas outras coisas que a gente... São tantos os projetos, são tantos as demandas da cidade grande. Então, eu acho que o bom prefeito, o prefeito bem escolhido, tem condição, com uma cabeça bem aberta, bem modernizada, de inverter essa doença da administração um tanto desmantelada para uma cidade como Fortaleza.